Na Praça de Pato Branco encontramos os irmãos Salete e Hilário Baú. Os agricultores do interior de Clevelândia têm muita gratidão. Eu agradeço a vida que eu vivi até aqui, 63 anos, e tudo que eu tenho... Tudo é gratidão? Tudo é gratidão, vindo de Deus, né? Em primeiro lugar a Deus, né? A saúde que a gente tem, por todos os pertences da propriedade, né? Sem ele, nada se vai à frente, né? Gratidão pela saúde é uma constante. A saúde, né? Respeito com as pessoas, né? Educação, tudo de bom. Em primeiro lugar a vida, né? Os filhos, a Deus. Pedir sempre que continue dando graças pra gente, né? O neto que a gente tem, o casal de netos já, né? Cada pessoa tem motivos especiais para a gratidão. O dom da vida, esse dia lindo, maravilhoso. A professora aposentada vai além. É grata à comunidade a qual vive. Eu vivo aqui há, desde os 10 anos de idade, então há 66 anos. Sim. E sou muito feliz aqui. Tem muita gratidão. Sim, eu acho que é uma cidade mais pacata do que outras, né? Sim. E então a gente consegue viver com tranquilidade, viver bem. Ok. E eu sou grata por isso. Sou grata pela nossa igreja cristã, católica. Sou grata pelo colégio das irmãs que eu estudei lá desde os 10 anos de idade. Segundo dados históricos, o Dia de Ação de Graças começou em 1621 nos Estados Unidos, em Massachusetts. Após um inverno rigoroso, houve uma boa colheita de milho. E foi para agradecer essa colheita que começou o Dia de Ação de Graças, tornado oficial em 1863 pelo então presidente Abraham Lincoln, tornando feriado lá naquele país. Aqui no Brasil também se comemora, porém não é feriado. Desde 1949, por decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra. História à parte, o importante é que ser grato faz bem. Freire Euric, tem especialidade em psicologia, destaca a dimensão bíblica e humana da gratidão. A dimensão da gratidão é inerente ao ser humano, né? Se nós olharmos sempre a gratidão, ela nos coloca diante sempre do outro. Se nós olharmos, por exemplo, na Bíblia, o povo é grato a Deus por uma colheita generosa. O povo é grato a Deus porque acabou com uma peste. Então, essa dimensão é muito importante. Nós nos colocamos diante do outro, nesse caso, perante Deus. E também acha gratidão em relação a outra pessoa, né? Nós somos gratos a Deus, somos gratos aos nossos pais porque nos deram a vida. Nós somos gratos ao outro porque a outra pessoa nos complementa. Quando nós perdemos essa dimensão da gratidão, a nossa vida fica muito seca, fica muito isolada, né? Como se o outro estivesse aí para simplesmente prestar um serviço ou então cobrar por um serviço. Mesmo que ele esteja servindo a você, acho o muito obrigado, o Deus te acompanhe, Deus te pague, Deus também sempre te abençoe. É um sentimento, um desejo muito grande. Então, celebrando essa festa de ação de graças, exatamente nos coloca dentro de uma dimensão de humildade, de reconhecimento do outro, de Deus, sobre aquilo que fazem para nós no dia a dia.